PIPOQUE RAINHA DO PUDERI Eu sei que seu desejo animal é sentar no parafalo do flop No parafalo você desce só DJ em Skype, manda pra safadinhas Eu sei que seu desejo animal é sentar no parafalo do flop No parafalo você desce só DJ em Skype, manda pra safadinhas Descadinhas 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 PIPOQUE Sob De amor Vem me catucando Forte, forte com vontade Vem me catucando Forte, forte com vontade Vem me catucando Forte, forte com vontade Forte, forte com vontade Eu sei que seu desejo animal é sentar no parafalo do 300잖아요 Fundo, fundo, fundo. É Piu Pou patients Então pega a visão No parafallo você desce e sobe No parafallo você desce e sobe Desc-desc-desc-desc-desc-desc-desc-desc-desc-desc-desc-n-o-para-féu Forte, forte, com vontade Vem me catucando Forte, forte, com vontade Vem me catucando Forte, forte, com vontade Eu sei que seu desejo animal é sentar no bar Desço no barafone Do forte Do forte Do forte É o forte Então pega a visão